A Xiaomi recentemente lança quatro novos aparelhos, o Redmi Note 11, que a gente já tem um vídeo no canal, o Redmi Note 11S, que é esse aparelho que eu estou trazendo para vocês hoje, e logo logo a gente vai estar trazendo dos novos Redmi Note 11 Pro 4G e 5G. Esse Redmi Note 11, o diferencial dele que a Xiaomi trouxe é a sua câmera de 108 megapixels, uma câmera que a gente só vê em aparelhos novos da Samsung e eles colocaram num celular intermediário, que é esse aparelho. Então vamos logo abrir essa caixa e ver em um box o que a Xiaomi está trazendo para você. Então vamos lá com a caixa do Note 11S. A gente vem pela caixa aqui, caixa bem bonita, não muda muito comparado a outros modelos. Esse modelo aqui que a gente adquiriu, ele é o Note 11S com NFC, que é bem interessante o NFC, porque agora você pode fazer pagamentos, como de exemplo pela Nubank, usar seu cartão cadastrado no seu próprio celular. Isso é bem interessante. Aqui na parte de baixo você vê as informações, esse aqui é o Redmi Note 11S, na cor grafite, 6GB de RAM e 64GB de armazenamento. Então vamos abrir a caixa dele aqui. Como todo modelo de Xiaomi, ele vem aqui esses envelopes, que aqui vem manual, vários manuais e sua capinha protetora, padrão. E aqui a chavinha para você abrir sua gaveta de chips e cartão de memória. Então vamos lá. Dando continuidade na caixa, aqui a gente tem sua fonte de 33W de potência. É uma fonte bem potente para esse aparelho, que vai carregar bem rápido. Com seu padrão aqui laranja, que dá um destaque bem interessante. E aqui seu cabo de carregamento, também laranja, suas pontas, padrão C. Então vamos colocar tudo isso de lado aqui e focar no que realmente importa, que é o aparelho. Olhando aqui no plástico, ele já mostra algumas informações para a gente, que é o modelo do aparelho. E aqui a gente vê um destaque, que é essa câmera de 108 megapixel, tá certo? Essa câmera a gente vê só em aparelhos mais novos, como a linha S da Samsung, e eles trouxeram num aparelho intermediário da Xiaomi. Isso é bem interessante. Também acompanha uma câmera ultra-wide e macro. Já aqui embaixo a gente vê uma tela de 90Hz AMOLED. É uma tela bem interessante, sendo que é a mesma tela do Note 11 normal. Logo abaixo a gente vê seu carregador de 33W de potência, que é um carregador bem potente, e uma bateria de 5.000 mAh. E aqui abaixo, um destaque também é seu processador, que é o MediaTek Helio G96, que é um processador bem interessante também para esse aparelho, que logo logo a gente fará os testes. E vamos tirar o plástico aqui, para a gente ver a traseira desse celular. Vamos lá. E olha só, pessoal, como esse celular é lindo. Como a gente pode ver, é um celular que é de plástico, aparência metálica fosca, mas isso aqui é plástico. Com certeza para baratear os custos de fabricação do aparelho. Suas câmeras são saltadas para fora, principalmente a câmera de 108MP. Se você olhar aqui, ela tem uma diferença da câmera principal para as outras câmeras. E aqui acompanha mais três câmeras, que é a ultra-wide, a macro e provavelmente a outra é para fazer o desfoque. E aqui é o seu flash. Mas esse detalhe da câmera é muito bonito mesmo. Aqui abaixo o nome, Redmi, algumas informações. A lateral do aparelho, do lado direito do aparelho, a gente tem o botão power, juntamente com a biometria do celular, que é bem interessante. Os botões de volume. Na parte de cima, a gente tem as saídas de som, que esse celular, ele é estéreo, seu áudio. Então você vai encontrar a saída de som em cima e embaixo. Aqui do lado, a gente tem o microfone, que é para reduzir ruídos, e o seu infravermelho. E uma entrada P3 para fones de ouvido. Na parte de baixo, como eu falei, tem a outra saída de som, sua entrada tipo C e um microfone de gravação. No seu lado esquerdo, aqui a gente só encontra mesmo a entrada de chips e cartão de memória. Achei bem interessante esse celular, o jeito dele, que ele é um pouco quadrado, que é um design bem diferente, mas que chama bastante a atenção. E essa cor dele também é bem interessante, sendo que ele tem outras cores também, creio que sejam bem bonitas também. Nessa parte da frente da tela do celular, a gente pode notar que aqui em cima tem a saída auricular, bem pequena, bem discreta. A sua câmera frontal, já embutida na tela, e o sensor de proximidade, que fica aqui também na parte de cima. Agora eu vou ligar o aparelho. E a gente já pode notar aqui o símbolo da Mi diferente, porque já recebeu o MIUI 13. Já com o aparelho ligado, a gente já pode perceber aqui o MIUI 13, que é um diferencial nesse aparelho, já vim atualizado com essa versão. Agora eu vou iniciar o aparelho aqui, e já volto para vocês, para mostrar mais configurações dele. Pronto, o celular é iniciado. Agora aqui a gente já pode fuçar algumas funções dele. Vamos até as configurações do aparelho. Aqui a gente pode perceber que o aparelho é de 64 GB, já está com a MIUI 13. Esse aparelho é de 6 GB de RAM, mas se você vir aqui nas configurações, adicionar extensão de memória, você pode adicionar mais 1 GB de RAM, que isso vai tirar da memória do aparelho, e o aparelho ficará com 7 GB de RAM, que é bastante para esse aparelho. Já em questão de tela desse aparelho, é uma tela AMOLED de até 90 Hz, que eu já vou colocar para vocês, 1080 x 2400 pixels, 409 ppi. É uma tela que tem bastante cores, as cores dela são bem vivas e nítidas, e eu vou colocar aqui nas configurações. Estou vindo aqui em tela. A taxa de atualização eu consigo colocar em 90 Hz, que aqui o celular vai ter um pouco mais de fluidez e fica bem mais interessante. Agora em teste de áudios, eu vou colocar aqui um vídeo. Tem saída de áudio em cima e embaixo, estéreo. A gente pode perceber que esse fone de cima é bem baixinho, e o de baixo ele é bem mais forte, mas que vai suprir suas necessidades tranquilamente. Aqui a gente pode ver também o sensor, que é um sensor infravermelho, que você pode usar o aplicativo, que já vem na Xiaomi, nativo, para você ligar a televisão, ar-condicionado, e qualquer equipamento que tenha infravermelho, que isso é bem interessante. Agora eu vou fazer um teste aqui da biometria. É bem rápido a biometria dele. E vou fazer um teste com o facial. O facial também pode ser bem rápido, só que eu não recomendo tanto o facial, pois a Xiaomi ainda não desenvolveu uma tecnologia tão segura comparada à biometria. Agora vamos testar a câmera desse aparelho. Aqui nas configurações da câmera, a gente já vê algumas funções de cara, padrão da Xiaomi, que é essa câmera principal. Aqui do lado vai ter a grande-angular, e aqui a gente tem duas vezes de zoom digital. Aqui a gente pode ativar o macro, que é a outra câmera. E para você usar os 108 megapixels, você precisa vir até a função PRO. Aqui em PRO, você ativa os 108 megapixels, para você tirar suas fotos. Ou você pode vir aqui em mais, e ativar os 108 megapixels também. Certo? Vou tirar umas fotos aqui. Primeiro com a câmera principal. Do mesmo lugar eu vou tirar com a grande-angular. A câmera com duas vezes de zoom. E agora com os 108 megapixels. Vamos lá usar a função macro e ver sua qualidade. Sendo que é uma câmera de 2 megapixels, não vai ter tanta qualidade. E vamos para a câmera frontal. Eu vim aqui nas suas câmeras principais. E deixou um pouco a desejar, foi o celular não gravar em 4K. Um celular que tem uma câmera de 108 megapixels, mas que não grava em 4K. Como eu falei, os modelos bem inferiores da Samsung grava. E esse aqui deixou a desejar. Aqui você pode fazer vídeos na parte traseira em 720 pixels, 30 frames por segundo. E em 1080 pixels, Full HD, 30 frames por segundo. E uma coisa que eu não entendi é porque, sei lá, grava também em 60fps, mas não está aparecendo aqui. Mas vamos dar continuidade. Aqui você pode gravar também, na grande angular, e com duas vezes de zoom. Agora eu vou fazer alguns testes, num lugar aberto, com boa iluminação de fotos e vídeos. E vou estar deixando aí para vocês, mais detalhado. Estou fazendo um teste agora com a câmera frontal do aparelho, Mi 80 pixels, 30 frames. Olha a estabilização, o microfone, o que vocês estão achando. As cores também, nitidez. E agora eu vou mudar para a câmera traseira. Essa aqui é a câmera traseira principal do aparelho. Certo? Olha as cores. Vou estar andando aqui para você ver a estabilização. Me conta o que você está achando dessa estabilização de vídeo. O áudio também, do celular. Sendo que estou gravando em 1080 pixels. Estou focando aqui. Para testar o foco também, mudando de foco. Foco lá atrás. Agora estou gravando com a câmera grande-angular, Mi 80 também. Virou alguma diferença? Se melhorou, piorou a estabilização de vídeo? Contem aí embaixo o que vocês estão achando. O aparelho Red Note 11 se destacou bastante no seu quesito desempenho. Com seu processador Helio G96 da MediaTek, seus 6 GB de RAM, a nenhum momento o aparelho chegou a ter travamentos ou lags. Ele a todo momento rodou com bastante fluidez. Mesmo com jogos mais pesados como o PUBG, seus gráficos em HD, taxa de quadros em alta qualidade, o aparelho mostrou a todo momento bom desempenho. Exceto por um alto aquecimento na parte traseira do seu aparelho. Nada que seja grandioso, mas que pode chegar a incomodar um pouco. Em resumo geral, é um aparelho de ótima resistência, é um aparelho bem bonito também, que vale muito a pena você investir por esse aspecto. Já a parte de câmeras, ele tem uma câmera muito boa, sua câmera de 108 megapixels. Creio que com as atualizações, eles vão melhorar essa questão de gravação de vídeo e fotos vão melhorando com o tempo, como sempre a Xiaomi faz isso. Ele tem sua tela também muito interessante, eu gostei bastante, tanto para a visualização das fotos, quanto para os jogos. Ele tem uma cor bem viva, uma cor que chama bastante a atenção nesse aparelho. Isso é um ponto muito positivo nesse celular. Em questão de sua bateria, o tempo que eu passei testando ele, ele não sanou quase nada da sua bateria. Ela resistiu bastante, também por ser uma bateria de 5.000 mAh. Creio que você vai usar um celular desse por seu dia inteiro no uso moderado. Esse processador que foi adicionado esse celular, achei bem interessante, pois o celular em nenhum momento chegou a travar ou, no jogo, ele começou a dar lag, mesmo com seus gráficos no máximo. Foi bem interessante o teste que a gente fez nele. Só um ponto negativo que eu achei foi que ele esquentou muito durante o jogo, como eu falei no vídeo. Agora, para esse celular, vale a pena você comprar ele? Creio que sim. O preço dele, não sei exatamente quanto está hoje, pode variar bastante, por conta que é um aparelho de lançamento. E vai depender também pela quantidade de gigas, que se é 64 gigas, 128, e a função NFC, às vezes aumenta um pouco de região para região. Mas é basicamente isso. É um celular muito bom que a Xiaomi fez, e achei muito interessante todo o conjunto, processadores com câmera e o uso geral. Eu recomendo. E para você que não viu ainda o review do Note 11 ou o Note 11 Pro, a gente vai estar deixando aqui um card, onde você pode conferir conforme a gente for gravando. Deixe um comentário aqui embaixo, para a gente continuar discutindo sobre ele. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal, que a gente vai estar trazendo conteúdos como esse, semanalmente, para você. E valeu! Deixe seu like, se inscreva no nosso canal.